Música Música Gente, não sei se vocês repararam No começo, logo na vinheta Eu coloquei o último desenho Talvez seja o último Eu acho que eu não vou mudar mais nada não Esse aqui é o Eu lhes apresento O Master Chato Do Mundo da Gastronomédia Direto Olha gente, o que vocês acham? E aí? Lembra alguém que vocês conhecem? Será? Mas parece mesmo É, eu tentei desenhar uma coisa assim Seria como se Eu estivesse no mundo do Ratatouille, né? Foi isso Isso, aí surgiu essa ideia aqui De criar o personagem Master Chato Que vocês podem ver aqui Realmente a minha cara, né? Só que misturado com Um rato, isso Um ratinho, né? É O cabelo aqui é uma benção, né? Esse cabelo aqui Era aquele cabelo lá do primeiro vídeo Do canal, lembra? É Aquela benção lá Aquela juba Olha aí gente Espero que vocês tenham curtido E Gostado do desenho, né?